Olá galera, Rafa aqui fazendo mais uma gameplay de GTA 5 Online no canal e galera, vamos continuar aqui roubando as lojinhas né, que vocês sabem muito bem. E vamos de escopeta, eu vou roubar a loja de escopeta. Olha lá, tem que carregar ela de um jeito tradicional, ela não é muito forte né, porque ela é uma relíquia, vamos velhote, no braço. Oh meu Deus, eu tirei no braço, não era para machucar. Bom, beleza, vamos aqui rapidamente. Com o carro do Batman, vocês viram que o carro do Batman está bem mais bonito agora hein, fiz umas melhoradas nele, ai caramba. Dei umas leves melhoradas. Caraca mano, o carro veio na contramão. Bom, tem 3 estrelas e tem um monte de player enchendo meu saco, ai meu Deus. Oh, deu certo. Deu certo. Nossa mano. Sai polícia. Oh, tem mais polícia ali, não tem problema, a gente vai vir por aqui, vamos para lá. Beleza. Vou fazer um short cut aqui rapaz, ó. É muita habilidade para uma pessoa só. Eu podia voar ali né, mas não vou não. Vou estragar meu carro não rapaz. Bom, beleza, vamos sair aqui, nessa saídinha marota. Vamos vir aqui ó, aí a gente se esconde por aqui. Aí. Que imbecil. Beleza, aqui me parece um bom lugar. Aqui é um bom lugar para se esconder mano. Só se a polícia for muito ligeira hein. Ih mano. Aê. Fugimos, fugimos. Ih, não fugiu não mano, olha a polícia aqui atrás. Oi, aqui. O que é isso policial? O que você está fazendo? O que você está fazendo policial? Bom, se eu ficar aqui, acho que ele não vai vir. Nossa mano, olha a polícia fazendo cagada. Bom, essa eu não roubei. Essa também não. Olha, ali tem três. Volta. Vamos aqui. Aqui tem três lojas para assaltar. Mano, olha o que a polícia está fazendo. Ela vai ficar aí atrás de mim agora. É, tem duas polícias aqui mano. É uma polícia retardada mano. Aqui ó, é muito... É muito Fast Furious. Eu não sei se eu vou conseguir roubar as três não, porque eu pretendo suicidar o dono da loja. Então, é aquela coisa né, vai vir três estrelas e aí eu já vou ter que ir para a próxima loja. Três estrelas e na outra, nossa eu quero ver eu roubar a terceira loja. Na segunda eu acho que até eu chego, mas na outra... Tipo ó, essa aqui eu até sei que eu acho que eu consigo chegar. Eu vou até deixar o carro já de um jeito aqui ó. Esquematizado. Tá, e eu não vou de escopeta não, chega. Eu vou de 12. Ah, de 12 não. 12 eu vou com essa aqui. Me parece muito bonita. Caraca mano, é uma... Que que é isso? É bom hein. Pronto, foi pro saco. Agora a polícia tá atrás da gente. Só que a gente vai continuar aqui ó, deu duas estrelinhas só. E ó, é aqui pra baixo já ó. A outra loja tá aqui ó. Não, ela tá aqui pra frente. Tá aqui ó. Já vamos pegar ela já também. Eu não posso te servir? Oh não, quantas vezes em um mês? Eu sei o que é, ok Cor? Ai meu Deus. Cadê o outro polícia? Tá ali ó. Vamos que vamos. Entrando um carango mano. Sai da minha frente policial. Acho que é a terceira agora, eu não vou conseguir roubar mano. Não é querer falar nada não, mas acho que eu não vou conseguir. Com todas essas polícia atrás, como é que eu vou escapar depois? Olha aí. Não dá não. Tá, eu vou até trocar de arma aqui. Aqui eu vou pegar a minha submachine gun. Vamos filho. Tava na cara né mano, você viu quanto cara da SWAT? Caracas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.